Olá amigos, começamos mais um Rio Grande Rural. Um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo e faz parte da nossa grande família. Confira os destaques dessa edição especial Expo Inter. Nossa Terra, Nossa Gente foi o tema da maior feira agropecuária da América Latina. Emater apresenta temáticas com foco na gestão e sustentabilidade da agricultura. Em Santa Cruz, famílias recebem certificados de produtores agroecológicos. Os números e as perspectivas da safra 2018-2019 apresentados pela Emater. Na cozinha experimental da Emater, vamos aprender como se faz um croquete de batata doce. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar, Gaúcha. Na Expo Inter 2018, o visitante pode conferir inúmeras opções de entretenimento. O Parque Estadual Assis Brasil, em Esteio, Rio Grande do Sul, apresentou mais de 400 eventos, exposição de mais de 150 raças de animais, show de máquinas para agricultura familiar e muitas atrações durante os nove dias de feira. Estadual Assis Brasil, em Esteio, Rio Grande do Sul, apresentou mais de 500 raças de animais, show de máquinas e 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 animais. A nossa marca do sul, expo inter, expo inter, expo inter, a nossa marca do sul. Nossa gente, nossa força. Esse é o lema da feira que completa 41 edições. São nove dias de centenas de atrações e visitantes de todo o mundo, que levam a cultura do nosso estado às alturas. Gente que vem de longe. É a primeira vez. Eu sou de Goiânia, então está sendo um prazer enorme estar conhecendo a Expo Inter aqui do sul. O que você acha mais legal na feira? Eu acho legal porque você está em contato o tempo inteiro com o agronegócio, com a agricultura. Nós venimos desde o Uruguai a conhecer a Expo Inter e com outros amigos aí que já haviam venido antes, mas a verdade é que nos surpreendeu o grande que é esta Expo. De todas as idades. Vocês vieram com o colégio? Sim, nós viajamos essas quatro horas para estar aqui. E está valendo a pena a viagem? Está, está valendo. Está top? Está top. Famílias que aproveitam as atrações para fazer um passeio. Olha, eu acho muito importante porque nós fomos criados com isso também, vindo desde criança para cá, para eles terem amor pela terra, amor pelos animais. Vocês estão gostando do passeio? Eles adoram. A gente veio passar uma semana aqui e eles se encantam. O Luiz Eduardo adora, é apaixonado e a Maria está indo pelo mesmo caminho também. Nos dias de Expo Inter, sem dúvida, a parada principal é esteio. Milhares de pessoas chegam ao Parque Assis Brasil e se conectam diretamente com a tradição gaúcha. E por falar em tradição gaúcha, eu estou aqui com o Neto Fagundes. Neto, qual a importância da Expo Inter para a valorização da cultura do Estado? Olha, em primeiro lugar, eu acho que a Expo Inter, ela nos coloca na América Latina inteira, né? Através dos negócios, a gente que trabalha com música, trabalha com publicidade, trabalha com essas áreas todas, se sente muito feliz quando chega a época da Expo Inter, porque realmente alavanca muitos trabalhos. A gente sabe que a pujança do Estado toda, ela aparece muito nessa hora. Nós temos visitantes do mundo inteiro, gente que vem aqui para negociar e olhar a parte de maquinário, a parte de estrutura, a parte de grãos, a parte do gado mesmo. O próprio cavalo crioulo, que tem essa exposição tão forte aqui na Expo Inter, a gente sabe que isso gera negócios e, ao mesmo tempo, frutos para o próprio Estado do Rio Grande do Sul. Então, a Expo Inter é o berço sagrado. A gente está sempre aguardando muito a Expo Inter. Esse ano a gente já tem uma Expo Inter vitoriosa, ela já começa com muita força e a gente sabe que a gente está no início dessa Expo Inter. Então, parabéns a quem organiza, parabéns a quem batalha, porque nós, como gaúchos, nos orgulhamos disso, de sermos as pessoas hospitaleiras para receber gente do mundo inteiro, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que os negócios é que movem o nosso Estado e a gente precisa estar com eles fortalecidos e eu acho que a Expo Inter presta esse serviço para o Rio Grande do Sul. Sim, e passa gente do mundo inteiro aqui na feira. Tu acha que todo mundo sai um pouquinho gaúcho? Eu acho que todo mundo pega um pouquinho do nosso sotaque. A gente trabalha nas grandes marcas e a gente vê que o gaúcho, o que é gaúcho mesmo, na sua essência, nessa época ele vira o cara assim, não, vamos falar com o gaúcho, o gaúcho é o que vai vender, vai receber o pessoal e tal, mas a gente sabe que hoje as marcas, elas estão com gente do mundo todo, né? Mas o gauchismo, nessa hora, dá orgulho, porque eu acho que é isso. No momento em que a gente enxerga uma feira agropecuária com esse porte, como a Expo Inter, a gente, como gaúcho, a gente bate no peito e diz assim, que bom que isso acontece para a gente mostrar para o mundo a nossa força, o nosso trabalho, a nossa arte, a nossa cultura, a nossa música também, né? Além da importância, enquanto espaço de lazer, arte e cultura, a Expo Inter também é uma ocasião de relevância para o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul. Como explica o secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Odacir Klein. Não dá para prever quantas pessoas visitarão até o final, mas nos dois primeiros dias em que pese o frio do sábado à tarde, nós tivemos quase 100 mil pessoas. Os negócios tendem a ser bons, é só ir para a área da Feira da Agricultura Familiar para ver a movimentação que há lá ontem, em que pese nós termos dois pavilhões, praticamente não dava para andar de tanta gente que estava lá dentro. Na área de máquinas, implementos, na área de animais, os negócios deverão ocorrer com naturalidade, em que pese a crise econômica circunstancial. Então, a previsão é de uma excelente feira. Sim. E qual a importância para o Estado mesmo que a Expo Inter aconteça todos os anos? A Expo Inter é importante por diversos aspectos. Primeiro, promove o Rio Grande do Sul. Segundo, demonstra que é fundamental que nós avancemos no sentido da modernização, da inovação, a genética animal avança cada ano, aumenta a produtividade, as máquinas e implementos se tornam cada vez mais modernas, mais ensejadoras de produtividade. Tudo isso faz com que nós tenhamos geração de emprego, geração de renda. Nos últimos anos, a média de visitantes na feira foi de mais de 430 mil pessoas. A média de comercialização, somando setores de artesanato, animais, agroindústria familiar, máquinas e implementos agrícolas, totalizou mais de 1 trilhão e 600 milhões de reais. O destaque tem sido a agricultura familiar, que esse ano, inclusive, conquistou um espaço duas vezes maior do que em 2017. E esse resultado, apresentado em números, é confirmado pelos produtores rurais e criadores de animais que buscam estar presente no evento. E o Jefferson veio lá de Uruguaiana para participar do concurso de morfologia do cavalo crioulo. Ele veio aqui com a guapa. Jefferson, como é que está sendo esse preparativo? É um preparativo muito cuidadoso, né? Todo cuidado é pouco, para ver ele chegar o melhor possível. E qual a importância de estar presente na Expo Inter? A importância é a gente mostrar o produto que a gente cuida, e o criador apresenta o produto que cria em casa, e aí o serviço da gente também, né? É uma vitrine aqui, né? Minha trajetória com a feira, desde 1995. Aqui, nesse parque, a gente já levantou grandes campeonatos durante todos esses anos. Então, você estar na Expo Inter, fazer um grande campeão na Expo Inter, dá uma notoriedade muito grande, e uma valorização do teu plantel, dos seus animais, enfim. É uma feira especialíssima. Eu faço feira e exposições no Brasil inteiro, mas a Expo Inter é diferente. É uma oportunidade de tu apresentar o produto para uma gama de pessoas muito ampla, pessoas de todas as partes do Brasil, e até de alguns países próximos, vem e tu tem esse contato de ver como as pessoas enxergam o teu produto, o que elas acham. E já pretendem voltar na próxima edição? Ah, eu acho que agora a gente já definiu que a Expo Inter a gente vai querer sempre vir. Expo Inter Durante a Expo Inter, no tradicional café da manhã para imprensa, a Emater Ascar apresentou as estimativas iniciais de área e produção para a safra de verão 2018-2019, das principais culturas produzidas no Estado. As projeções iniciais indicam que o Rio Grande do Sul deverá plantar uma área de 7,7 milhões de hectares, o que representa um aumento de 2,05% em relação ao ano anterior. E em condições climáticas favoráveis, o Estado deve colher mais de 31,5 milhões de toneladas, um acréscimo de 3,25% em relação à safra passada. Nós temos uma projeção para a safra 2018-2019, onde se projeta a maior safra da história do Rio Grande do Sul. Claro que isso depende do clima, depende da tecnologia, depende dos mercados, mas inicialmente é uma projeção bastante sensata e segura, como tem sido sempre as projeções da Emater, de safra, onde a gente se baseia nos números históricos para a produtividade. Todas essas projeções, elas são baseadas na média de produtividade dos últimos 10 anos. O destaque é para o milho, que terá aumento de 5,53% na área, numa estimativa de plantio de 738 mil hectares e produção de 3,04 milhões de toneladas, um acréscimo de 11,29%. Já o principal grão do Estado, a soja, também terá aumento de área em 2,3% e produção em 5,16%, atingindo 5,8 milhões de hectares cultivados e uma produção de 24,24 milhões de toneladas. A gente aguarda, há uma projeção de elninho fraco no Estado que pode mudar alguma coisa. Mas, havendo um clima favorável e semelhante ao que ocorreu na última safra, eu acredito que podemos ter uma safra ainda maior do que a nossa safra projetada, porque, como eu já falei no início, ela projeta em cima da média histórica de 10 anos. Então, é uma boa notícia para o Rio Grande do Sul, onde se projeta um valor de mais de 34 bilhões de reais a ser injetado pela produção primária, só nesses quatro grãos, para o Estado do Rio Grande do Sul. O que significa dizer que essa seria a maior safra, ou será a maior safra da nossa história. Nós temos uma influência muito grande, o serviço de extensão rural tem uma influência grande. Por quê? Porque nós acabamos levando tecnologia a esses nossos produtores. O serviço de extensão tem também essas características de, além de você levar tecnologia, você levar as políticas públicas, tanto do Estado quanto da União, tem também um objetivo de fazer com que os nossos produtores se sintam profissionais da agricultura. O nosso extensionista tem levado justamente ao produtor essa palavra de otimismo, a palavra de que a agricultura é uma atividade rentável, é uma atividade econômica que permite a sustentabilidade econômica da propriedade, permitindo, assim, com que haja a sustentabilidade econômica e social destes nossos produtores, mas também faça com que os filhos destes agricultores tenham projeção de vida, tenham projeção econômica. Por que isso? Isso foi uma agregação de tecnologias, foi uma agregação de modos de produção, práticas de produção, boas práticas, inclusive, que os nossos produtores cada vez mais têm que fazer. redução de perdas na colheita, redução, isso tudo é uma gama de tecnologias que cada ano nós vamos ter de perseguir. Claro que chegará um momento que terá limite nessas produções e produtividade, mas a pesquisa cada vez mais tem empurrado o produtor, tem levado o produtor justamente a produzir mais, com muito pouco aumento de área plantada. Isso, repito, é a questão de levar tecnologia ao campo. E isso a extensão rural tem feito muito bem. Tem levado, inclusive, tem um aspecto importante que nos próximos anos nós vamos ouvir muito, que é a diminuição dos usos de agroquímicos para tecnologias com menos utilização desses insumos e mais utilização de produtos orgânicos. E também, aí tem que se ver que haja pesquisa para levar essas tecnologias ao campo. Porque o produtor familiar, principalmente, não tem condições de fazer pesquisa. Isso tem que ser feito pelo poder público para justamente aumentar essa produção e essa produtividade. Muito especial para a Silvana. O saco de 50 quilos de arroz em casca foi comercializado esta semana a R$ 42,89, com alta de 0,47%. A saca de 60 quilos de feijão foi vendida a R$ 133,61, com baixa de 0,60%. O milho, a saca de 60 quilos, foi negociado a R$ 36,82, com aumento de 1,35%. A saca de 60 quilos de soja foi comercializada a R$ 77,66, com queda de 1,48%. O sorgo granífero, saca de 60 quilos, o sorgo granífero, saca de 60 quilos, foi vendido a R$ 28,12, com variação de 1,44%. E a saca de 60 quilos de trigo foi comercializada esta semana a R$ 41,94, com elevação de 1,60%. Depois do intervalo, o nosso assunto é gestão e sustentabilidade na agricultura, com a Emater, na Expo Inter. E aí Legenda Adriana Zanotto